Olá, sejam muito bem-vindos! Não é mais ideia ter você sempre por aqui, hoje com este espaço aqui, ó, que é uma legítima folha em branco. Prontos para a próxima história? Dá só uma olhada! Falando em contar histórias, bora colocar em prática aqui o meu jornalismo. Vamos contar mais uma história. Dessa vez é a história da Iana. A Iana é nossa vizinha, ela é médica, nasceu lá no Acre, mas vive aqui no Rio Grande do Sul já há alguns anos. E a gente teve o prazer de conhecê-la, de morar do ladinho dela. Ela que como médica sempre está em busca de ajudar o próximo. Ela está sempre disposta a ajudar o próximo. Também é adepta de terapias alternativas, como o reiki. Ela também ama astrologia. É uma pessoa super zen, pratica yoga também todas as manhãs, meditação. Olha, e ela estava precisando de um espaço, né, um novo espaço para fazer as suas consultas, suas lives, também as suas práticas também de yoga, né. E esse vai ser o novo espaço da Iana. Então, bora colocar em prática as ideias que a gente vai trazer para esse lugar. Bom, esse belo espaço estava precisando de uma reforma. Ele estava assim, ó, meio jogado, abandonado, né, sem utilidade aqui dessa casa. Então, agora a gente vai voltar a dar vida para esse espaço. Aliás, já deu uma nova vida, né, porque o Edu já passou massa acrílica em tudo. A gente retirou primeiro todas as prateleiras, todos os pregos, parafusos e etc. Que estavam, tapamos todos os furos com massa acrílica. O Edu lixou essa massa, preparou bem a parede. Já passamos, então, um acrílico super prêmio, branco acetinado, em todo o espaço, inclusive no teto, para que realmente ele se tornasse uma página em branco, onde a gente pudesse escrever essa nova história. E agora chegou a hora de trazer as cores e a nova decoração do lugar, que realmente vai ser decoração. Eu escolhi quatro tonalidades diferentes que a gente vai usar e vai brincar aí com formas geométricas, com colunas, com portais, né, e vai fazer uma composição que o Edu vai ficar tudo a ver com a cara da nova habitante desse espaço, que é a Iana. E a gente aproveitou para pintar todo esse espaço usando a edição limitada do balde de 10 litros do acrílico premium Recolor Pro. E a gente aproveitou para pintar todo esse espaço usando a edição limitada do balde de 10 litros do acrílico premium Recolor Pro. E a gente aproveitou para pintar todo esse espaço usando a pintura decorativa desse canal, hein? Até perdi as contas, mas essa ganhou meu coraçãozinho de maker, hein? Tá linda, né? E eu já sei que vocês vão querer saber quais os nomes das cores. Pois bem! Tank Toy Green é o verde pelo qual a gente começou a nossa pintura decorativa. Depois vem esse tom terracota, que é o Crushed Cinnamon. Na sequência, o Artifact, que é o azul. E ainda a Transcend, que foi uma das cores do ano das tintas Renner by PPG. Acho que foi a cor do ano de 2019. E a gente fez, então, todo o entorno aqui do ambiente, essa meia parede nesse tom da Transcend. Pintura pronta, então. Agora a gente vai começar a instalar o mobiliário. Começando pela bancada aqui do espaço. E depois, é claro, todos os outros elementos decorativos. Vai ficar lindo! Então é isso! Finalizado mais um Transforma aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado das nossas ideias, desse espaço. Se colocar em prática aí, não deixe de nos avisar aqui, hein? Eu vou adorar saber que vocês colocaram em prática alguma ideia que a gente sugeriu por aqui. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, não é uma ideia ter todo mundo por aqui. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! Ah, e eu espero que a Yana curta esse novo espaço escritório, espaço relax, consultório. O que ela quiser. Um grande beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri